7 de setembro, ó verde oliva da esperança, não há como deixar de lado o dia anterior, 6 de nove de 2008, como referência deste momento para detalhar o passo importante na busca da imagem. E assim comecei os primeiros passos da noitada no ambiente da dor, que continua desmoronando dia após dia. Mas este assunto deixo arquivado para retratar que nossa condição de luta é constante, quando o assunto é querer e respeito. Bom, vamos lá. Saí exausto como sempre e o frio da manhã fez com que a minha companheira fiel, minha magra, ficasse estacionada temporariamente até o novo resgate na tarde exuberante, que estava por vir do sétimo dia do mês nove, ou melhor, 7 de setembro. E assim, ao chegar do dia, vi que o relógio analógico do ambiente da dor fora superado mais uma vez, e as portas da liberdade trouxeram forte a breza de esperança, para retornar ao lar com orgulho. Sei que minha magra ficara provisoriamente longe de mim, e diante da carona preciosa que ganhei da genetora poderosa, quis ela com carinho do seu fruto do amor absoluto, fez com que o meu retorno fosse rápido como um cavalo veloz, diante da imagem do automóvel construído pelo homem moderno. Deixado fui à porta do lar com a certeza que outra cria esperava uma promessa em palavras, serem cumpridas para então ser mostrada a imagem do orgulho do dia da pátria. Abri a porta do meu lar e senti o peso do cansaço me dominar, e diante deste momento quase que o horário da firmeza da palavra, passou um rival, se não fosse a mulher forte que me acompanha, a trilhar cada sonho que surge como uma nova esperança. Então deitei provisoriamente, e quando os exatos números determinaram o horário do levanto, fui direto ao quarto da minha semente bruta, resgatar a palavra que é a lei para este diletante desta nova canção. Fazia-se 9h35 da manhã, do dia tal do micro-ondas, e enquanto meu guri lavava seu rosto sonolento do descanso precioso, eu tomava o meu café para tentar resgatar as forças para ir de encontro ao desfile da avenida, onde a memória de um amigo ficou gravada de forma exuberante. Passado todo o processo no lar, pegamos o ônibus devido ao fato da minha magra estar em outras paragens, e assim segui com minha semente bruta, extremamente curiosa, para ver e sentir de perto o encanto da marcha dos soldados da pátria amada, que foram lembrados dias antes. Desta forma lembrei-me do amigo Cabo, de comprar o livro que coleta os mais diversos gões desta terra gentil. Mas uma pergunta vem de momento. Ele estaria lá a desfilar? Sabia que seria algo difícil, uma vez que a pressa que tive de sair do ambiente hostil da dor, me fez lembrar que a sua presença seria a desfilar lá, pois o outro homem de fardo o aguardava ansioso, para também retornar ao seu lar. Bom, passado esse devaneio percebi que os meus passos, e também o meu pequeno companheiro presente, estavam eufóricos a chegar até o rufo dos tambores, que ao longe escutávamos intensamente. Mas uma densa massa de pessoas nos fez caminhar inúmeros metros, até conseguir observar mais este momento antológico. Que maravilha presenciei em dois trechos. O primeiro orgulho da farda organizada que luta como força para cuidar do gigante de berço esplêndido. E o segundo mais importante, o brilho do olhar de uma criança feliz, por ver e sentir a imagem do respeito. A cada trecho do rufo de candores, e a marcha precisa e elegante da imagem da força e do respeito, um sorriso de encanto saía da minha semente sofrida. E assim meu coração se alegrava cada vez mais para encher de emoção. Mas num rápido momento que trouxe a fala de mais um espectador deslumbrado ouvindo. O que estraga este espetáculo bonito são estas placas e folhetes da campanha da imagem turva dos políticos opulentos. Senti novamente a tristeza chegar por saber que meu nobre amigo, o homem livreiro, poderia usufruir deste momento para embelezar o desfile do respeito. Mas será que ele não seria enclausurado por fazer de uso deste espaço para motivar a leitura? Ou pior, por que as faixas e cartazes não forem desrecolhidos para deixar seguir a marcha varonil? Um tormento após o outro assolou minha mente. E assim ao término do desfile da imagem da pátria querida, pensei novamente. É, nossa condição de vivência é sempre de momento. E assim conforme nossas decisões, seguiremos a colher nossos frutos amargos ou saborosos. Passada a reflexão, retornamos ao lar satisfeitos. E mais uma vez sentir que toda imagem que se segue com respeito, precisamos sempre cumprir o que prometemos através da nossa palavra que se forma como escrita de lembrança, fala de esperança e imagem de emoção. Deus abençoe sempre o momento de cada decisão.